Em clima de festa, a loja reinaugurada aqui na T3, Casa da Sogra, com amplo espaço, mais conforto e mais comodidade pra você. E ainda, gente, facilidades, tá? Compra à vista, 20% desconto, a prazo 12%. Tem também a promoção Pula Pula, tem compras acima de R$ 100,00 que você concorre a viagens, o destino você escolhe e com direito a acompanhante. Quer mais? Então vem pra Casa da Sogra, porque de hora em hora, estando aqui na Casa da Sogra, comprando, você concorre a muitos prêmios aqui na Casa da Sogra. Promoção de reinauguração, aguardando por você. Eu fico encantada, sabe? Porque nós estamos no mercado há 33 anos e o celularinho do Dona Sônia não para de inovar. A loja tá perfeita, tá linda, tá ampla, só falta agora você vir aqui conhecer. Mais conforto, mais comodidade. Com certeza, ar-condicionado, lugar tranquilo, aconchegante, tudo pronto pra receber o cliente aqui de Paraná e região. E sem abrir mão das promoções. Com certeza, nós estamos na promoção do Pula Pula. Você pula novembro, pula dezembro, pula janeiro e só paga em fevereiro na Casa da Sogra. Mas hoje, viu, só tem uma coisa especial. Hoje quem vem aqui na Casa da Sogra compra qualquer confecção, roupa, calçado com 20% de desconto à vista e 12% a prazo. Só a Casa da Sogra faz isso. A Casa da Sogra é uma loja completa pra você, totalinha masculina e feminina com as melhores condições de pagamento. Quer mais? A Casa da Sogra sempre tem muito mais pra você. E assim, a Casa da Sogra, pra esse final de ano, tem um monte de vantagem, né? Como a Marcela já falou, hoje nós temos desconto, temos o Pula Pula e temos a promoção Seu Destino é um Paraíso. Você compra na Casa da Sogra, ganha um cupomzinho e dá qualquer um viagem pra um paraíso. Então assim, são muitas novidades pra uma loja só. Então não tem por que o cliente não vir conhecer, não vir aproveitar. Ah, e hoje nós temos também sorteio de brinde de hora em hora. Então todos que estiverem na loja, de hora em hora, estão concorrendo a Vale Compras. Na Casa da Sogra é assim. Crêndiário facilitado, lançamentos pra todos os gostos e um atendimento que você só encontra aqui na Casa da Sogra. Eu adorei a loja, tá linda, tá com a cara nova, né? Ficou mais despojada. Tem um ar mais assim, mais familiar, né? Que a gente se sente mais aconchegante. E sem contar que eu já sou cliente de Casa da Sogra há muito tempo mesmo. Eu gosto do atendimento, né? No caso, a gente sempre tem aquela vendedora que a gente se identifica mais, né? Então assim, quando eu venho aqui, sempre eu procuro ela, porque ela já sabe os meus gostos, o gosto do meu esposo, né? Em breve nós estamos chegando a nossa bebê também, que eu acho que ela vai saber os gostos meus pra com a bebê também. Enfim, a gente tá adorando. E a Gostos tem sempre promoções também. Isso! É, Crêndiário facilitado, né? Eles parcelam, tem o cartão da loja que eu já fiz o meu já. Eu uso já há um tempo já o cartão da loja. A gente ganha desconto quando a gente compra também, né? Então assim, é muito facilitado. Quem gosta de vir num lugar se sentir bem, pode vir na Casa da Sogra que vai ser bem atendido. Pra gente isso é uma satisfação, porque a gente é cliente da Casa da Sogra há tanto tempo, né? E isso é conforto pra nós clientes, né? E o Gostos que tem sempre tem promoção, né? É verdade. A Casa da Sogra é campeã. Todo ano ela faz suas promoções, né? Que facilita pra gente e nos favorece, né? Muito bom a Casa da Sogra. Tá, tá mais bonita. Tem sempre bastante promoção. É, tem sempre, direto tem promoção, né? Parabenizar, Sônia e Larindo e todos os funcionários da Casa da Sogra. E hoje a T3 evoluindo cada vez mais. T9, 2 de abril é a Casa da Sogra, a nossa casa em Giparaná. Com essa história maravilhosa e melhor ainda, com o aniversário de Giparaná. Completando também vários anos junto aqui a pioneira de Giparaná. Sempre comprou moções. Sempre comprou moções e hoje imperdível. Olha, você comprando aqui, você vai, olha, concorrer a uma viagem pra qualquer lugar com acompanhante. 20% de conto preço à vista, 12 a prazo. Muita coisa bacana. Andar com estilo e qualidade. Final de ano chegando, Casa da Sogra você encontra muito mais pra você. Tá pensando que acabou? Que nada, tem mais novidades chegando pra você. Vem aí a nossa Black Friday Casa da Sogra, já no final de semana. Tá fazendo o que que ainda não veio aqui pra Casa da Sogra, gente? A loja reinaugurou com condições imperdíveis de pagamento. Olha quantas novidades te aguardando aqui na Casa da Sogra. Tem a promoção Pula Pula, tem compras a partir de 100 reais que você concorre a viagens. O destino você escolhe e ainda com direito acompanhante. De hora em hora também tem sorteio de prêmios aqui na Casa da Sogra. Vem pra cá, a loja reinaugurou. Mas olha, a gente tem promoções pra você. É só vir e participar. Casa da Sogra há mais de 33 anos. Vem atendendo você e toda a sua família. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Legenda Adriana Zanotto